Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta e sejam bem-vindos mais uma vez. E fiquem à vontade, porque a nossa edição foi preparada especialmente para você. E ainda tem momentos bacanas para a gente conferir juntos. Agora eu gostaria de falar para você, que acompanha nosso programa, que sempre manda essa energia positiva e que tem tanto carinho por toda a nossa equipe. Então um beijo, primeiramente, para a Elionara Ketlin, que sempre está lá ligadinha no nosso programa. Vai no Facebook e já corre para o Evidência na hora que está para começar. Então um beijo para você, muito obrigada pelo carinho, viu? Isso faz muito bem. Um beijo também para toda a equipe da Confecções São José. Toda a equipe sempre ligadinha, né? A loja Confecções São José é conhecida, inclusive, na cidade. Então um beijo para a Fabiana, para a Eliane, para a Leda, para a Wanda, para a Sandra. Todos vocês, né? A todas vocês, o meu beijo especial, o meu carinho mais que especial. Nossa equipe agradece, é claro. Um beijo também para a Daniele Silva Bragunce, que também é telespectadora, e para o Euclair Paulo Ricardo. Um beijo para vocês, muito obrigada e continuem ligadinhas, porque isso realmente faz a diferença. E carinho, reconhecimento e muita comemoração foi o que não faltou na festa de 50 anos da loja A Brasileira. Um dia realmente inesquecível para toda a equipe. E é claro, momentos especiais que o nosso programa Evidência estava presente para registrar e mostrar para você. Em 1962, movido pelo desejo e pelo sonho, Sr. Domingos Riva começou a escrever uma história de sucesso. Nascia a loja brasileira. Oferecendo moda masculina e feminina e uma grande variedade de itens, como chapéus, cintos, fivelas, carteiras, meias, gravatas, camisas de times, moda íntima masculina e feminina e também moda calcrim. Tudo para agradar seus clientes. A mensagem que eu deixo para eles, tudo de bom, que eles vêm a vender muito mais, né? E que eu gosto muito da loja, sempre estou aqui comprando, entendeu? Eu gosto muito das meninas. O dono também é muita gente boa, que eu conheço ele. E ele, inclusive o meu pai, pegou ele no colo, não tem. Segunda, terça-feira é aniversário do meu pai, ele faz 106 anos. Que bênção. Aí, eu deixo tudo de bom para a loja e para todo mundo. É bom, né? Porque a gente sempre vem aqui, sempre é bem recebido. E está de parabéns a loja. E o que te traz para cá? Tem descontos, né? Tem várias roupas, assim, legais que a gente escolhe, né? E são bem atendidas. Qual a mensagem de parabéns que você deixa para eles? Que Deus possa abençoar cada vez mais a venda de vocês, né? A loja de vocês. E quem toma conta também, né? Que Deus possa estar abençoando. Bom, Elisângelo, né? A Brasileira é uma loja que eu compro já há muito tempo, né? Adoro o atendimento daqui. É uma loja de tradição, entendeu? Tem muitas coisas boas aqui. O pessoal, o dono, uma excelente pessoa. Sou muito bem tratada. E falo para todo mundo de Colatina. Venha conferir os preços, os descontos. Porque a loja está de parabéns. E a mensagem que você deixa? Sucesso, né? Muito sucesso. Que eles continuem assim. Que eles prosperem cada vez mais. E é isso que eu deixo para as lojas brasileiras. Ah, eu que vocês sejam muito felizes. Que vocês continuem essas vendas sempre muito boas do jeito que estão indo. Seu Domingos está sempre aqui, né? Fazendo o trabalho dele. Todo dia ele está aqui. Ele é pontual com as vendas. E a gente sempre está aqui. Eu, mas a Luzia, estão sempre aqui comprando. Ela é muito sortuda. Tirou 40% de desconto. Como é estar aqui na brasileira comprando e ainda ganhando presente. Eu estou gostando muito. Com competência, profissionalismo e dedicação, a loja brasileira foi crescendo e aparecendo. E completar 50 anos não é para qualquer um. Não é à toa que a brasileira está comemorando os 50 anos. São cinco décadas de bom atendimento, qualidade e realmente fazendo a diferença. Uma história que realmente é bonita de se ver e de participar dela. Seu Domingos provavelmente está emocionado com essa data, né, Seu Domingos? Claro, né? Quem é que não fica emocionado com 50 anos de estrada cheio de altos e baixos? E a gente tem que ficar emocionado, né? Não é assim que... Não é qualquer um que faz 50 anos no comércio do jeito que está hoje. Hoje nós somos os heróis sem medalha, mas somos os heróis. Como é reviver sua história? Lembrar de como o senhor começou e hoje está aqui ainda consolidado? Olha, a história do comércio sofreu muitas nuances e nós sobrevivemos todas elas. E justamente aí a gente está aí sobrevivendo em cima dessas mudanças que tem o comércio, das suas novidades e tem que acompanhar as novidades. E justamente nós estamos aí sobrevivendo em cima disso. E qual é o segredo? Tem algum? Porque algumas lojas começam, terminam e o senhor está aqui, né? O segredo tem. É honestidade em cima de tudo. Você trabalhando com honestidade, você vai ao longe. Pois é, e a loja, mesmo tendo 50 anos, ela não é uma loja antiga. O senhor acompanhou realmente a modernidade, como o senhor disse, atualizou a loja e está aí fazendo a diferença. E há algum projeto ainda futuro para mais novidades? Tenho, o projeto é futuro. Eu me aposentar e deixar isso aqui para a minha sucessora, que é a minha filha. Esse é o meu projeto para futuro. Qual a mensagem que o senhor deixa, né? A gente está pegando depoimento dos clientes, mas qual a mensagem que o senhor deixa para os seus clientes? Ah, nós estamos aqui trabalhando com a maior honestidade do mundo. Antigamente, tinha aquele comércio de sírios e turco, que a pessoa achava que o cliente vinha para ser enganado no comércio. Hoje não tem nada disso. Hoje é cada um que tem que subancar a sua honestidade e trabalhar com a maior seriedade do mundo para poder sobreviver. Então, esse mérito é do senhor, dos seus clientes e de toda a sua equipe? Ah, se uma loja dormindo nesse posto nosso, se não tiver cliente, não existe loja. Tem que ter os clientes, né? Se você tiver cliente, a loja não existe. Parabéns para o senhor e para toda a equipe. Nós agradecemos. Enfim, a festa de 50 anos chegou. E claro, só foi possível porque houve uma parceria entre proprietários, funcionários e clientes. E que mais 50 outros anos cheguem, provando que quem trabalha com seriedade não passa rápido, mas permanece como herança na vida de todos nós colatinenses. Loja A Brasileira, comemorando com você mais uma conquista. Parabéns, seu Domingos, e a toda a equipe, a toda a família da Loja A Brasileira. Foi muito bom e muito gratificante fazer parte desses momentos, presenciar tanta emoção, todo o carinho por parte dos clientes, né? Com todos vocês. Foi realmente gratificante saber que Colatina tem aqui, né? Uma loja de tanta tradição, de tanto prestígio e que faz mesmo a diferença. E que muitos outros 50 anos venham, se Deus quiser. Agora, a gente confere o nosso segundo intervalo e já já eu volto para te encontrar. A natureza já fez sua parte, agora você pode fazer parte dela. Vila Verde, o loteamento com o melhor custo-benefício de Colatina. Lotes a partir de 50 mil reais. Iluminação pública, água e esgoto, calçamento, espaços comunitários, ruas amplas, várias áreas de preservação ambiental e a qualidade e entrega garantida pela CRZ Construtora. Visite nosso estande de vendas no loteamento Vila Verde. Aqui, ser feliz é natural. Venha estudar na maior universidade à distância do Estado. Vestibular IAD UniUBE 2012. Licenciaturas, tecnólogos e bacharelados. Vestibular e material de estudo gratuito. Provas 24 do 6 e 15 do 7. Vestibular IAD UniUBE 2012. Inscrições e informações www.iadbrasil.com.br Edessa, crescendo junto com você. Está na hora de você dirigir o destino de sua vida. Na Autoescola Guandu, você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar. São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto. E torne-se um motorista consciente. Venha para a Autoescola Guandu. Sua presença é o nosso reconhecimento. Saúde! A BAGU 권ado עלi. Saúde! ARIANA!